E aí amigos, aqui que falou o Godenot trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera trazendo mais um episódio de Lucky Wars da hora E vai se iniciar e eu não consegui pegar o kit, mas tudo bem, tranquilo Vamos quebrar as Lucky Blocks aqui e vamos ver a sorte que vai vir galera Ih, veio água, não, não, vamos ver aqui Opa, arco e flecha é sucesso aí meus amigos, arco e flecha, opa, o que que é isso aqui? Ah, o Ant de Fire She's cursed in the fire Ó, taquei fogo no cara ali, mas o cara nem percebeu A gente tem 12 flechas, não temos nenhum bloco Ah, tem mais um escondidinho aqui ó Ah, ferramentas, aí é sucesso hein, vamos pegar isso aqui ó Vamos colocar ali e vamos pegar aqui madeira pra fazermos ponte né O cara ali tá, acho que vai fazer ponte o cara ali hein Ou não, acho que ele não vai fazer não galera, ele tá ligeiro Porque se fizer ponte aqui, eu vou tentar acertar esses caras pra fazer kills já né, pra adiantar aí o nosso lado Então tá, pra onde a gente tem que ir meu? Podemos ir naquela direção ali, pegar aquelas Lucky Blocks que tem ali Como vocês podem ver né, então vamos fazer a ponte aqui Tomara que o bloco chegue até lá galera Nossa, vai, 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 boa Boa, Godenot, boa, Godenot, ok Vamos ver aqui Sorte, 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 villagers Villangers, o que você tem de bom aqui? Ah, flechas são interessantes Ok, e aqui? Vamos ver Uh, capacete aqui tá bom Villanger, primeira vez que eu vi de vocês úteis, sério É a primeira vez Vamos ver lá o de cima Uma calça, é bom Vamos ver aqui do lado É só isso né Beleza, dá pra gente equipar já E o outro lá em cima Um livro? Pera aí Ah, a gente precisa do... Não, não era pra jogar isso neles, mas beleza Isso foi uma flecha? Passou uma flecha pegando fogo ali Um bolo pra gente se alimentar Picareta, diamante Pra gente pegar já esse diamante aqui Perfeito Vamos pegar isso aqui E eu vou fazer Ah, vou fazer uma espada né Fazer uma espada aqui Porque senão a gente fica na desvantagem Então vamos fazer aqui a espada Ok Vai vir aqui coisa boa Coisa boa Boa, mais poções A gente pode até ficar rápido né Ficamos aqui rápidos agora Pérola Perfeito Vamos pro meio Vamos para o meio Porque tem gente lá ó Tem gente lá no meio fazendo a festa galera Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara Porque ele tá até com o peitoral de ferro ali ó Ih, errei Ih, errei de novo Calma Calma Beleza Ele tá defendendo Mas eu tô conseguindo dar dano nele Ok Toma 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 Não vai fugir não Não vai fugir não Ih, ele não conseguiu fugir mesmo Faleceu Ih, matei Boa Goden Boa Goden Boa Goden Boa Goden Boa Goden Não disse que eu tô falando galera Disse que eu tô falando Tinha sete diamantes ainda Então tá Vou tomar isso aqui pra se recuperar Ele tinha alguma coisa pra comer? Tinha pão Ok Tinha algumas coisas aqui Vamos ver É Nada muito agradável Ó, tem gente vindo aqui Tem gente vindo aqui galera Não, vamos deixar isso acontecer Ó, que ligeirão Vai Taca aí Toma Toma Sai Sai daqui Toma Toma Vê que Vai comer nada não Vai tomar nada não Fio Vai tomar nada não Aqui é o Goden Boa Goden Boa Goden Vamos pegar esse peitoral dele Porque esse peitoral dele aqui é de diamante Nossa, eu dropei ali o de ouro Que é melhor Mas eu vou pegar nada de ouro Olha só, ele tinha regen Nossa galera, a gente tá dando muita sorte Meu Deixa eu pegar essa de regen Ok A gente coloca aqui E precisa tomar alguma coisa? Não Tá tudo de boas Vamos quebrar essa Lucky Block então Será que eu abro esse ovo de Ender Dragon? Mas é claro que sim Vamos continuar procurando as Lucky Blocks Porque o Ender Dragon agora vai sair fazendo a festa aí galera E dá pra gente subir E pegar a Lucky Block lá em cima E se a gente pegar aqui em cima vai ser sucesso hein galera Olha só Tem alguns blocos de ferro aqui Que a gente pode tá quebrando pra fazer a calça de ferro né Então deixa eu pegar isso aqui Vou deixar isso aqui na minha mão Isso daqui é bom deixar aqui E vamos quebrar aqui o ferro e pegar né Eu acho que isso daqui já é o suficiente pra fazer a calça né Eu só não sei se sobrou madeira Sobrou madeira sim Claro que sobrou madeira Ó, dropou algumas coisas interessantes aqui ó Vamos usar isso aqui ok Vamos pegar isso aqui Ué, cadê meu ferro? Peraí, peraí que tem coisa errada galera Deixa eu jogar isso aqui pra cá Vamos pegar o nosso ferro E vamos fazer aqui a nossa calça de ferro Como eu invoquei o Ender Dragon Ele poderia atacar as outras pessoas né Tomara que ele não me ataque Porque eu sou o seu pai viu Ender Dragon Foi eu que te criei viu Não veio me atacar não Seria muito abuso da sua parte Ok, eu acho que eu não peguei todas as Lucky Blocks Ele tá vindo aqui? Ah, esse menino tá muito rebelde É nesse que dá criar filhos rebeldes Eles ficam assim ó, todos rebeldes Vamos dropar essa calça Vamos pegar aqui velocidade Já vou até jogar aqui Vamos Não é que ele tá me atacando mesmo? Miserável, traidor Tá me atacando Eu te criei Por que você tá fazendo isso comigo? Vamos dropar essas flechas aqui Porque tem muita flecha já Vê aqui que eu vou te dar uma surra Pra você aprender que é que Que não se deve fazer isso Olha só, tem um cara ali ó Fazendo ponte galera E a gente vai dar uma surra nele hein Olha só Olha só, ele tá fazendo ponte ali ó Tomou e caiu Ah meu amigo Foi na lata Foi na lata Porque quando eu vi ele ali Eu falei não, vai dar certo Vem comigo que vai dar certo Ok, vamos ver essa espada aqui ó Vamos ver Seja ataque sétimo é melhor Ok E aquele cara lá ó Vamos ver Tomou uma Tomou ele duas Ó, ele entrou ali ó Ele entrou ali Então o nosso objetivo É deixar ele fraco galera É deixar ele fraco Tomando cuidado com as costas Porque o Ender Dragon Tá que tá atiçado ali né Ele tá que tá atiçado O que eu posso fazer galera Eu posso jogar uma pérola Ali em cima Vou jogar uma pérola lá em cima E ficar jogando poção nele Ok Foi Agora eu vou ficar jogando poção nele aqui ó Ó Pra ele perder o HP Vamos ver Tem isso daqui também O que que ele tá comendo ali Eu não sei o que ele tá comendo Poison Poison Beleza Só pra ele ficar fraco né Porque ele tá com o peitoral ali de diamante Ok Ele também tá com uma espada Então ele tá forte Ok Acho que eu tô tirando muito HP dele hein Calma Tomou Faleceu Ok Faleceu Eu precisava voltar pro meio agora Ó o cara ali Ó o cara ali Ó o cara ali Vai fazer ponte Faça ponte galera Pra ser GG Faça ponte pra ser GG Vai 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 Ele tá demorando muito É agora É agora Errei Errei de novo Não Caramba É tudo muito branco Eu não consigo acertar ele Tudo muito branco Ah não acredito nisso Não na moral galera Vou voltar pro meio Vou voltar pro meio Porque isso é brincadeira meu Eu não tô conseguindo acertar o cara ali meu Eu tô cego Agora vai Agora vai Agora vai Ok Boa Cadê ele Ele tá ali Ele tá ali escondido Menininho Vem cá menininho Que é só você que falta É só você que falta meu amigo Pra gente ganhar Sai daí Boa Conseguimos galera Foi muito boa essa partida meu GG Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado do episódio de Lucky Wars da hora de hoje A galera tava com saudade Então eu trouxe esse episódio pra vocês Muito obrigado a todo mundo que assistiu E se vocês curtiram Larguem o gostei pra dar aquela força Até a próxima Um abraço E Falou